Essa música eu quero oferecer de coração Pra todo revendedor do CD de Utinga e região E vou dar aqui um abraço de baixos teclados Que é mais ou menos assim Minha negra senhorita Que eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que me importa é saber pra onde vou Minha negra senhorita O que eu tenho é quase nada Eu tenho um sol como amigo Larga o que é seu e venha morar comigo Tem uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Larga o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno pra dar pra nós dois Se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é um violão que é pra noite de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Doce negra senhorita Vem morar comigo Negra senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pra noite de lua Tem uma varada que é minha e que é sua Vem morar comigo, doce nega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo As vezes eu paro e penso O que o senhor me falava Que o mundo ensina a viver Aprendi com você A seguir minha estrada Sou querido por onde eu passo Todo mundo me adora demais Foi tu ensinar na meu filho A andar nos caminhos Eu andei com meu pai Eu sei Que por onde estiver Mas te digo com fé Estou orando por ti Eu lembro Dos momentos entre nós Te confesso meu pai Você será meu herói As vezes eu saio na rua Tudo que vejo me lembra você Quando você chegava no bar E mandava tocar O meu CD As vezes a vida é cruel E nós temos que aceitar Que a gente mais ama na vida Um dia vai embora E nunca mais vai voltar Eu sei Eu sei Que por onde estiver Mas te digo com fé Estou orando por ti Eu lembro Dos momentos entre nós Te confesso João Você será meu herói Te confesso meu pai Você será meu herói Eu sei Que por onde estiver Eu esqueci de falar E O meu Deu Eu Deu Eu Desde o Deu Estou ligando o amor Aqui do meu celular Estou no bar da esquina Os meus bônus são poucos Mas eu preciso falar Já faz alguns dias Que a gente brigou E você desapareceu Eu não vivo sem você Volta pra me aquecer Pois o seu amor sou eu Eu preciso dizer que te amo Se for preciso eu ainda te imploro Eu sei que o culpado Foi eu dessa confusão Você jurava um amor tão sincero Você pra mim é tudo o que eu mais quero Por favor se a linha cair Retorna a ligação Por favor retorna a ligação Estou aqui pra te pedir perdão Por favor retorna a ligação Eu sei que eu fui culpado Dessa maldita confusão Por favor retorna a ligação Estou aqui pra te pedir perdão Por favor retorna a ligação Eu sei que eu fui culpado Dessa maldita confusão Estou ligando o amor Aqui do meu celular Estou no bar da esquina Um beijo no São Paulo Mas eu preciso falar Já faz alguns dias Que a gente brigou E você desapareceu Eu não vivo sem você Basta pra me aquecer Hoje o seu amor joelho Eu preciso dizer que te amo Se for preciso eu ainda te imploro E eu sei que o culpado Foi eu dessa confusão Você jurava um amor tão sincero Você pra mim é tudo que eu mais quero Por favor se a linha cair Retorna a ligação Por favor retorna a ligação Estou aqui pra te pedir perdão Por favor retorna a ligação Eu sei que eu fui culpado Dessa maldita confusão Por favor retorna a ligação Estou aqui pra te pedir perdão Por favor retorna a ligação Eu sei que eu fui culpado Dessa maldita confusão Essa música eu ofereço de coração Pra minha filha Graziele Genfi E vai abraço debaixo dos teclados O seu papaizão Que mais ama minha filha Mais ou menos assim Eu sei que eu fui culpado Ai se eu pudesse ser criança de novo Para ficar vendo desenho na TV Brincar com meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e estufruir Enquanto uma criança brinca O homem chora Porque meu amor foi embora Eu bebo na mesa do bar Acelero o coração, bate forte Dentro do peito Eu bebo tudo que tinha direito E acaba dormindo no chão Acelero o coração, bate forte 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 Ai, se eu pudesse ser criança de novo Para ficar vendo desenho na TV Brincar com meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto uma criança brinca, o homem chora Porque meu amor foi embora, eu bebo na mesa de um bar Acelero o coração, bate forte dentro do peito Eu bebo tudo que tinha direito e acaba dormindo o chão Essa música oferece coração com meu amigo Brody Amigo do coração aqui mesmo, que chama assim Zezip Cachurinha Essa aqui é pra você meu Brody Vai um abraço de baixo seu secado e peço pra galera massa aí de Cachurinha Vamos embora sim Tchau, tchau! Doente de amor O meu coração te mandou procurar um amigo meu Que estava de força, eu e nossa Fiquei disposto, despreza no rosto, eu ali não senti Notei que o amigo Notei que o amigo sofria comigo, então me calei Notei que o amigo estava sofrendo de amor Sua namorada também lhe deixou, por coincidência imaginei vocês Não pude mais falar pra ele da desilusão Mas ele sofria da mesma paixão Estava de queimando já faz o haja um mês Tchau! 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 Doente de amor O meu coração te mandou procurar um amigo meu Que estava de 스cairo e não ta Ficou e dispôs, despreza no rosto, eu ali não se queira Notei que o amigo sopia comigo, então me calei Notei que o amigo sopia comigo, então me calei Notei que o amigo estava sopleno de amor Sua namorada também lhe deixou Por coincidência imaginei você Não pude mais falar pra ele da desilusão Mas ele sofria com a mesma paixão Está me queimando já faz quase o meu Notei que o amigo estava sopleno de amor Sua namorada também lhe deixou Por coincidência imaginei você Não pude mais falar pra ele da desilusão Mas ele sofria com a mesma paixão Está me queimando já faz quase o meu Não pude mais falar pra ele da desilusão Depois que você foi embora Eu nunca parei de beber A minha vida é chorar com saudade de te ver Todos tem raiva de mim Porque sou homem apaixonado Minha família me desprezou Porque só me encontra embriagado Por causa de um amor bandido Eu acabei com a minha vida Hoje estou desprezado Hoje estou desprezado E chorando embriagado Estou sem saída Mas volta pra mim Mas volta pra mim mulher Preciso de você aqui Você sabe que eu te amo Porque maltrata o meu coração Te quero aqui mulher Pra repazer a minha vida Você é um remédio certo Para curar a minha ferida Depois que você foi embora Eu nunca parei de beber Eu nunca parei de beber A minha vida é chorar Com saudade de te ver Tudo sem raiva de mim Porque sou homem apaixonado Minha família me desprezou Porque só me encontra embriagado Por causa de um amor bandido Eu acabei com a minha vida Hoje estou desprezado E chorando embriagado Estou sem saída Mas volta pra mim mulher Preciso de você aqui Você sabe que eu te amo Porque maltrata o meu coração Te quero aqui mulher Pra repazer a minha vida Você é um remédio certo Para curar a minha ferida Porque eu tô desprezado Deixa-me renascer, viver e crescer, e morrer em paz A minha estrada era tão larga, hoje não existe mais Você era a vida, a esposa e a amiga, a minha namorada Você era na cama, minha plenidama, antes daquela casa Mas você me escreveu, deixou sobre a mesa, e desapareceu Mas você me escreveu, deixou sobre a mesa, e desapareceu Dizia tal carta, que talvez na minha má, tinha que partir Vou embora com o outro, e eu morrendo uns pouco, para você não ir Perdi toda calma, procurei em mim a obra, pra te esquecer Fiquei nas lembranças, andei noites de escura, procurando por você Mas foi tudo irmão, e meu coração, sofrendo por você Mas foi tudo irmão, e meu coração, só chora por você Já faz alguns anos, que talvez por enganos, ela quer voltar Não tem meus perdão, mas o meu coração, pede pra você ficar Não vou insistir, eu vou desistir, tenho que te esquecer Esqueça meu plato, volte a nossa cama, e venha me aquecer Mas não vai mais embora, se você for de água e chora E esse aqui vem sou eu Mas não vai mais embora, se você for de água e chora E esse aqui vem sou eu Mas não vai mais embora, se você for de água e chora E esse aqui vem sou eu E esse aqui vem sou eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto